Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer um vídeo concernente à temática Erros que alguns pregadores cometem sobre Zaqueu. Eu tenho um costume, acho que muitas pessoas não sabem, que de vez em quando eu vou em algumas igrejas prestigiar alguns amigos, parentes, que pregam. E esse final de semana que se passou estive em uma igreja com o primo meu, Eduardo, conhecido mais como Doda, Doda, um abraço para você, viu? E eu fui para prestigiá-lo no domingo, porém ele acabou pregando na sexta, e aí eu pensei que ia pregar no domingo, e aí domingo foi um outro pregador. E aí o pregador usou realmente o texto de Zaqueu. E é por isso que eu acho que eu parei de ir em algumas igrejas e ouvir alguns companheiros pregarem. E aí eu quero colocar aqui erros que alguns pregadores cometem sobre Zaqueu. Alguns dizem assim, alguns dizem que Zaqueu ficou rico por roubar nos impostos, será? Porque o texto diz assim, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Aí a pergunta é, ele era rico porque ele tornou-se publicano, ou ele era publicano e também era rico? Ou seja, antes de ser publicano, ele também era rico. Em grego nós temos cae iguanero conomati columenus sacraeus, caioutos en architelones, caioutos plusius. Qual significa o nome Zaqueu? Depois de se adquirir, você vai saber qual a visão que Jesus tinha dos publicanos. Posso dizer que Zaqueu era rico antes de ser chefe dos publicanos? É uma pergunta. A resposta está de forma complexa na seguinte expressão, caioutos en, e este era, este era chefe dos publicanos, e este era rico. Então isso é uma complexibilidade nessa expressão aí. Ou seja, quando se viesse para a construção aplicando ao vocábulo rico, pode-se afirmar que sua riqueza era distinta de sua profissão. O segundo caioutos, que é o que está depois, e este rico, ou era rico, autós, no Códice Vaticano, Ciprios, Nanianos e Navogata é tido como duvidoso. Porque existem duas referências. A primeira aqui, que está aqui, caioutos en, que este era chefe dos publicanos, e caioutos plus, e este rico. Então existe essa divergência aí. Então o segundo no caso. Já o Códice Besai Omite, e os Códices Alexandrino e Onitriensis, atestam a seguinte expressão, caioutos en, e este era, no caso rico. Por fim, os Códices Sinaitico, Regius, e as versões Boaírica e Gótica, atestam a forma cai-en, sem o pronome. Então apenas a conjunção e o verbo. Em síntese, os que não omitem a expressão caioutos, caioutos en, caioutos e cai-en, dão suporte para sustentar que ele era rico antes de ser publicano? A pergunta que eu faço, para quem conhece grego já sabe da resposta. Aí existe o fundo de sorte sobre Isaqueu, que eu ainda tenho que exultar o mundo, e aí vem a pergunta. Alguns dizem que Isaqueu não conhecia Jesus. Será? Isso eu ouvi o pregador falando, que ele não conhecia Jesus. Bom, diz assim, e procurava ver quem era, preste atenção no que está em vermelho, quem era Jesus se não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Bom, vamos analisar isso. Os problemas quantes? Existem versões que informam que Isaqueu conhecia Jesus, ou seja, as versões como o Sirico Curatoriano omitem a expressão a expressão quem é. Então ficaria assim, vou usar a parafrase aqui. E procurava ver a Jesus, e não podia, pois era de pequena estatura. Um texto mais reduzido, um texto curto. Existem versões que trazem esse texto curto. Se você aderir, deixa eu continuar o assunto, que vocês vão entender. Ou seja, as versões como o Sirico, o omitem a expressão quem é, e abutu oxido, por causa da multidão. Se aceitar a regra da crítica textual, que o texto mais curto é o preferencial, então possa-se dizer que ambos já se conheciam? Então você tem um texto alongado, que traz a expressão tis estim, é quem é, ele procurava ver quem é Jesus, e não subiu por causa da multidão. Existem versões que tiram, eliminam essa expressão, então isso fica reduzido. Dentro da crítica textual, que é uma das ferramentas da exegela, se dá preferência ao texto mais curto do que o texto alongado. Por quê? Se diz que um copista tem a tendência de alongar para dar sentido a narrativa ou ao texto, do que encurtá-lo. Isso é o conceito, geralmente os exegertas, e no meu manual eu falo justamente sobre esse assunto também. Então vem a pergunta, será que conhecia Jesus? Se eliminar isso aqui, vai entender que sim. Ele procurava ver Jesus, e não podia, pois era de pequena estatura. Então você esquece a multidão aí. Só uma questão que existe aqui. Como chamar alguém pelo nome sem conhecê-lo? Aí vem a questão. Se Jesus não conhecia Isaacus e que não conhecia Jesus, então por que Jesus chamou pelo nome? É uma pergunta, é uma indagação. Existe algum sentido o nome Isaaciel? No vocativo, depois se adquire o esposo, você vai saber. Se hoje convém, se hoje convém, possa ser que antes não convinha? Olha que interessante, eu vou ler aqui o texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, se naquele dia convinha, será que nas anteriores então não convinha Jesus pousar na casa dele? Dá a entendência, não dá? Só você ver o português, se quiser o grito, está o grito ao lado aí. Vamos lá, resposta. O uso do vocábulo semeron, que é hoje, e o mais principal, que é o tei, que é convém ou é preciso, norteia o sentido que houve um anseio de Jesus ter pousado ou visitado a casa de Zaqueu muito antes desse ocorrido. Só a partícula em grego ali. Demonstra isso ou não? Isso eu deixo para vocês que conhecem grego aí. No português, já é bem claro o sentido. O verbo dei, que é convém ou é preciso, designa uma necessidade incondicional. Frases como este verbo têm fundamentalmente um caráter absoluto, inquestionável e muitas vezes anônimo e determinista. Tá bom? Aí vem a pergunta, como pousar na casa de um desconhecido? Bom, se Jesus não conhecia Zaqueu, que eu ouvi alguns pregadores dizem que Jesus não conhecia Zaqueu, Zaqueu não conhecia Jesus. Então, se é o que alguns pregam. Aí vem a pergunta, então, como que uma pessoa vai pousar na casa de uma pessoa que o pai não conhece? Não sei. É uma pergunta que eu faço. Para Jesus ter pousado na casa de Zaqueu e Zaqueu ter dado hospitalidade, era necessário o mínimo de conhecimento entre ambos? É uma pergunta. O vocábulo grego meinae, meinae, permanecer, deixa claro que não era uma passagem rápida. Outra questão. Alguns dizem que Zaqueu era um ladrão. Será? Será que Zaqueu era ladrão? Algumas pessoas dizem. Versículo 8. Levantando Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o risco quadruplicado. Aqui o grego. Aí vem algumas perguntinhas que eu faço. Se Zaqueu era ladrão, como alguns afirmam os pregadores, por que dava metade de seu dinheiro aos pobres? Ou seja, ele rouba, aí o dinheiro que ele roubou do pobre vai lá e dá metade do pobre? Essa é a pergunta. Se ele roubar, por que ele estava dando metade de seu dinheiro aos pobres? Vou continuar com as outras perguntas. Pode um ladrão ajudar quem ele roubou? Por qual necessidade de roubar? Se sim, qual a necessidade de roubar? Então, qual a necessidade do camarada roubar? Se ele está roubando os pobres, ele dá metade do pobre? Não sei. É o que alguns pregadores afirmam. Se eu estou indagando. Resposta. A expressão se trata de um ato feito ali e depois? Ou seja, o ato de ídome de dar no grego, ele dava continuamente aos pobres. E isso é o que diz o grego do verbo de ídome. Depois vocês estudam um pouquinho ou adquirem o curso. Aí no meu site curso de grego, curso de exagésio que vocês vão aprender a fazer e raciocinar da forma que eu estou raciocinando e fazendo uso do grego. O tempo presente do verbo dídome que é dou pode significar o hábito de dar? Pode ou não? Aí você consulta um lésbio para saber se constituir um ato contínuo de dar ou não. Caso sim, então quer dizer que seu roubo e ajuda era contínua? Então ele roubava continuamente e ajudava continuamente. Não sei qual é o camarada roubado. É que alguns pregadores afirmam. Vamos lá. O problema do C. Esse C é com S. não é C, tá? O C não, tá? É C com S, tá? O texto diz se alguma coisa tenho defraudado. Isso significa que ele defraudou. A partícula E, que é o C, que é uma conjunção, uma partícula de conjunção condicional, afirma que ele roubava. Isso faz essa partícula C. se você for eu irei. Isso condiciona que eu fui? Olha só o português. Se você for eu irei. Isso não está dizendo que eu fui. Estou colocando uma condição que eu só irei caso a pessoa for. Entende? Então é diferente. Se eu tenho defraudado alguém, restituo tanto. Se eu não restituir é porque eu não defraudei. Beleza? Mas vou continuar assim, sendo português, tá? Mas aqui não verificado é bonito também. A partícula demonstra que caso ele tivesse roubado não hesitaria em pagar a quem ele defraudou. Então a partícula ela acaba afirmando isso. Se ele houvesse defraudado logo ele teria pagado. Mas vamos ver essa questão da restituição. Vamos ver. A restituição quadruplicada é a garantia de quem extorquiu? Então devolver da forma que está quadruplicada é a garantia de quem roubava? Vamos ver. Resposta. A restituição quadruplicada provavelmente não é o cumprimento de qualquer requisito legal judaica, tá? Na lei judaica a restituição em conexão com o roubo normalmente existia apenas a adição de um quinto Levítico 6.25 não da forma não se esquecendo que o contexto ele faz essa declaração em cima daquilo que ele foi acusado que disseram para Jesus que Jesus tinha entrado na casa de um pecador e ele põe levanta-se possivelmente talvez dentro da casa ali onde Isaac estava existiam outros publicanos ou alguns amigos falecidos etc e tal e daí que vem a sua declaração uma possibilidade somente no caso de ovelhas ovelhas ele não está tendo ovelhas no caso de ovelhas ele trabalha com tributo trabalha na alfândega vamos lá somente no caso de ovelhas e bois que foram roubados imagina Isaac roubando agora Zé deu para roubar ovelha e bois vou continuar e depois descartados ou abatidos que era restituição em uma escala muito maior que era quatro vezes e cinco aí sim entrava a forma oposa que eu quero restituir agora está escrito que eu roubava ovelha roubava boi roubava isso roubava aquilo ele era publicando ele dava com o imposto aí se alguém provar é um outro caminho mas até então não tinha nenhuma comprovação então a forma que ele coloca ele já coloca lá em cima isso aí é para quem roubava tal então vou colocar dessa forma se eu tenho roubado alguém eu quero que me prove e se me provar restitua dessa forma quatro vezes mais é isso que eu estou colocando alguns pegadores colocam que não que ele roubava bom aí diz a questão do direito romano depois o senhor se adquire esboço e aí volta a perguntia vamos lá quais são os erros que os pregadores cometem erros que alguns pregadores cometem sobre Ezaquiel primeiro os pregadores dizem que Ezaquiel ficou rico por roubar nos impostos afirmam isso será? primeiro erro que eles cometem será? adquire esboço e vai saber depois dizem que Ezaquiel não conhecia Jesus será? será que Ezaquiel não conhecia Jesus? o esboço vai ser muito bem claro terceiro diz que não vamos para cá segundo terceiro alguns dizem que Ezaquiel era um ladrão será? não sei então terceira pergunta e última também então três perguntinhas aí que os pregadores afirmam quando vão pregar sobre Ezaquiel então tem que tomar um pouquinho de cuidado antes de ministrar afirmar categorizar pirectoriar em cima dos púlpitos afirmando coisas que ao analisar o texto não vai dizer a mesma coisa então há necessidade sim de alguns pregadores eu sempre recomendo pessoas que gostam de pregar gostam de ministrar gostam de dar palestras se aprofundar volto é imprecedível conhecer grego hebraico exegésio isso é bom professores só que eu não tenho nível de instrução não tenho segundo grau para fazer uma faculdade de teologia não há necessidade se você sabe o alfabeto português pelo menos você pode adquirir o curso de grego e de hebraico e saber sem ter feito o curso de bacharel em teologia ou seja você vai fazer o curso de teologia quais são as disciplinas principais para conhecer tudo hebraico e grego não tem como onde correr hermenêutica como interpretar o texto em português hebraico e grego e exegésio como lidar com o hebraico e o grego dentro da bíblia aí você não vai pregar qualquer coisa e depois dentro dessas ferramentas você consegue conhecer o fundo cultural o fundo histórico ou outros livros e recursos mas olha o que o grego vai demonstrando aqui estou usando o novo testamento fosse o antigo seria a mesma coisa então quer conhecer hermenêutica hebraico grego quer ter segurança no que você prega quer saber quais os fundamentos para você se respaldar para não correr nesse risco que alguns pregadores cometem vai entrar lá no meu site aí você tem o curso de hebraico de grego de hermenêutica de exegésio junto com certificado com suporte via Skype ao vivo transmissão ao vivo tá certo? e eu vou pegar outros textos que alguns pregadores também cometem isso foi desaqueu mas pode deixar que essa semana eu vou colocar mais outros não se esqueça compartilhe esse vídeo curta minha fanpage e se inscreva no meu canal do Youtube sucesso a todos vocês até a próxima hora e esses bolsos vão estar disponíveis no site